Olá aluno, eu sou a professora Vivian da disciplina Latin 2 e esse vídeo de revisão lhe será útil na recuperação dos conteúdos estudados no módulo anterior. Além dessa videoaula, você terá acesso aos slides que serão usados como apoio para a apresentação da teoria que vamos destacar aqui. Mas ressalto que eles não são suficientes. É muito importante que você esteja com a leitura do seu material de apoio em dia para que você tenha sucesso em seu aprendizado. Nós vamos tratar da equivalência dos casos e das funções sintáticas, das características da primeira e segunda declinações, bem como do uso das preposições em língua latina. Nesse sentido, quero chamar sua atenção primeiramente para alguns aspectos relacionados aos substantivos latinos. Para tanto é necessário observar a sua formação morfológica, mas antes disso, quero salientar que é necessário dar atenção à gramática da língua portuguesa para compreender as relações que ocorrem no latim, em especial a sintaxe. Por isso, caso você tenha dificuldade com alguns conceitos gramaticais, é de fundamental importância que você tenha junto ao seu material didático uma gramática de língua portuguesa como suporte para o seu aprendizado. Em relação aos substantivos latinos, assim como em português, nós temos um radical com uma parte invariável do nome. A vogal temática, que identifica a qual grupo de palavras, isto é, a declinação que o nome pertence ligando-se ao radical. Nesse sentido, declinar um substantivo é exatamente unir as desinências correspondentes aos casos latinos a um radical. Assim teremos o tema, isto é, o radical unido à vogal temática. E essa informação também será importante no estudo dos verbos, mas falaremos desse assunto depois. Com relação ao gênero gramatical, em latim, há palavras masculinas, como, por exemplo, amicus, amici, que é uma palavra da segunda declinação, uma palavra masculina, que significa amigo. Há palavras femininas, ankyla, ankylae, da primeira declinação como uma palavra feminina, que significa empregada, auxiliar. E as palavras neutras, apenas a partir da segunda declinação, como, por exemplo, signum, signi, uma palavra da segunda declinação que significa sinal, indício. Em relação ao número, nós temos, assim como em português, as palavras no singular, no plural, e as pluralícias, como, por exemplo, galiae, galiarum, galias, é o significado para essa palavra. Nupiae, nupiarum, que significa nupcias. Essas, as pluralícias, já vão aparecer no dicionário no plural. Olha, parece ser uma observação redundante, mas vale ressaltar. Os substantivos aparecem nos dicionários apresentando o nome da palavra, ou seja, o nome nativo, e a sua declinação no caso genitivo. Cada declinação possui uma terminação específica e é possível reconhecê-las pelo caso genitivo singular ou pela vogal temática que aparece no genitivo plural, conforme você pode ver no slide que vai ser apresentado para você agora na tela. Em português, não há desinência que indique a função sintática de um termo, pois a nossa língua é analítica. Isso é, a função de uma palavra deve ser analisada a partir da sua relação com outras palavras no contexto oracional. A língua latina é uma língua flexiva e sintética. Isso significa que a mudança das desinências gera mudança de significado e ainda que a função sintática das palavras está na flexão das desinências. Observe, cada desinência em destaque no exemplo direciona o gênero e o número no caso dos substantivos ou o número, a pessoa, o tempo no caso dos verbos. A posição das palavras é muitas vezes livre nos textos latinos. Daí decorre a dificuldade de muitos alunos, pois é necessário o reconhecimento dessas desinências de cada caso para a análise do período. Você não precisa saber todas as desinências de cabeça, mas é natural que com o exercício constante de tradução, o aluno consiga identificar com mais facilidade os casos e declinações aos quais a palavra em questão pertence. Veja comigo uma tabela de equivalências entre os casos latinos e as funções sintáticas às quais estamos habituados na língua portuguesa. O caso nominativo está diretamente relacionado ao sujeito e ao predicativo do sujeito e o genitivo corresponde ao adjunto adnominal. O caso acusativo pode ser relacionado ao objeto direto e o dativo, por sua vez, ao objeto indireto. O caso ablativo corresponde ao adjunto adverbial e, por fim, o vocativo faz menção a uma forma de chamamento, igualmente nomeado em português. Havia ainda na gramática latina os casos locativo e instrumental, mas com o tempo, suas funções foram incorporadas ao caso ablativo. Em nosso curso, contudo, vamos apenas nos deter a esses que didaticamente encontramos em nossa apostila. Uma forma de estudo interessante para reconhecer as desinências dos casos é dar destaque àquelas que são semelhantes, para que você não se confunda na hora da tradução. Você deve se habituar a uma rotina de estudos fazendo tabelas, colorindo as desinências, fazendo anotações dos casos ao lado daquelas palavras traduzidas, pois tudo isso ajuda na hora da tradução. Como vocês já viram no latim 1, os substantivos latinos dividem-se em cinco grupos. As declinações. A primeira declinação, com o nominativo em A, apresenta a maioria das palavras femininas. A segunda declinação, com o nominativo em ER, US, IR e 1, tem a maioria das palavras masculinas. Mas essa desinência, o M, no final, ela representa as palavras neutras, como você pode puxar na memória, né? Porque você já estudou também essa segunda declinação. A terceira declinação admite várias terminações. Ela é uma das maiores declinações. Tem palavras masculinas e femininas. A quarta declinação, que nós vamos estudar ainda nesse módulo, tem a maioria das palavras masculinas e o nominativo é US. A quinta declinação tem muitas palavras femininas e o nominativo é S. Vale notar que os substantivos e os adjetivos têm igual valor quanto número, gênero e caso no processo de declinação. Mas tem também as suas particularidades que veremos em outra oportunidade. Vamos observar os quadros da primeira e segunda declinações nos slides correspondentes. Na primeira declinação, temos apenas palavras masculinas e femininas, femininas em maioria. Mas na segunda declinação, já aparecem também as palavras neutras. A primeira declinação tem o tema em A e o genitivo em AI. Lembrem-se de que os casos nominativo e vocativo terão sempre as mesmas desinências, exceto na segunda declinação, em que a desinência US faz o vocativo em E. As demais permanecem iguais. Em todas as declinações, o caso genitivo plural só traz alteração quanto a vogal temática. Aos poucos, enquanto estivermos estudando as demais declinações, você vai perceber isso claramente. O acusativo em todas as declinações apresenta uma característica interessante. A palavra no singular normalmente terá a terminação em M e no plural a terminação será em S. Observe que apenas a vogal é alterada. Dê uma olhadinha na sua tabela. Essa informação é bastante útil na hora de encontrar os complementos verbais. Vale destacar ainda que a partir da segunda declinação é que as palavras neutras aparecem. Apenas a primeira e a quinta declinação é que não apresentam o gênero neutro no paradigma dos casos. E todos os grupos que têm palavras neutras, quando essas estiverem no plural, sempre aparecerão com a desinência em A. Essa é, portanto, a regra geral das palavras neutras. Você deve observar agora as demais semelhanças que foram destacadas nos slides quanto à repetição das desinências. Você não precisa decorá-las. Insisto, não é esse o objetivo do curso. Mas observar as particularidades das declinações é um bom começo para quem tem dificuldades em perceber como iniciar uma tradução. Reconhecer o verbo, os complementos, o nominativo, enfim. Na sequência, estabelecer a melhor tradução, adequando-a às particularidades da língua portuguesa, como o uso de artigos definidos, por exemplo, que nem sempre aparecem nos textos latinos, mas que usamos com certa frequência no português. Resta-nos, para concluir essa revisão, falar sobre as preposições. Não há nenhum mistério em seus usos. As flexões feitas nos casos genitivo, dativo e ablativo normalmente são capazes de indicar algumas preposições na tradução português-latim e latim-português. Contudo, certas preposições latinas são usadas somente com o caso acusativo e outras com o caso ablativo. Há situações em que algumas dessas preposições acompanham os dois casos. E aí, para deixar a dúvida de lado, em relação a qual deve ser a mais adequada para se usar, basta observar o verbo com que elas se relacionam. Pois, normalmente, aqueles com ideia de movimento estarão associados com preposição no caso acusativo. Há uma lista de preposições em sua apostila. Veja com cuidado cada uma delas. Depois de todas essas considerações, observe o seguinte exemplo. Com esse exemplo, concluo a videoaula e espero que ela tenha sido proveitosa para o seu aprendizado. Caso você ainda tenha dúvidas, entre em contato com o seu tutor. Aproveite o período de revisão do curso para colocar seus estudos em dia. Assista esse vídeo quantas vezes julgar necessário e, quando se sentir preparado, faça a atividade proposta na plataforma. Bons estudos! ... ... ...